Oi pessoal, tudo bem? Graças a Deus, pastora Marisa Costa Pessoal, eu estou aqui na Bahia, Vitória da Conquista E nós viemos visitar hoje a Andressa E a história da Andressa é o seguinte Dia 12 de janeiro do ano passado, ela estava na janela da sua casa E teve uma situação do lado de fora e duas balas atingiu a sua coluna Um tiroteio, e ela ia fazer 18 anos Ela faz 18 anos, fez ontem, 19 né? Há um ano ela está na cama E Andressa não sabia, estava grávida do Brian E pra glória de Deus, tá que o Brian nasceu de parto normal Mesmo a Andressa nessa situação Brian nasceu de parto normal Foi tudo bem com a gestação E esse vídeo eu estou aqui pra fazer um apelo A Andressa, ela precisa de fisioterapia As balas estão alojadas, os médicos não conseguiram mexer E os recursos aqui, irmãos, não há condição E esse vídeo eu estou fazendo pra fazer um apelo pra você Quero que esse vídeo seja compartilhado Que você me ajude a divulgar esse vídeo Pra que chegue na mão de alguém que tenha condição De nós tirarmos a Andressa daqui de Vitória de Conquista Levar pra algum lugar onde ela possa fazer fisioterapia Onde ela possa receber um tratamento melhor Eu acredito que Deus possa fazer um milagre Mas eu acredito também que Deus possa usar pessoas Eu aprendi nesses dias que estou aqui na Bahia O amor de Deus de maneira palpável E eu quero convidar você a fazer parte desse projeto Eu quero lançar um desafio a você A compartilhar pra que esse vídeo chegue a alguém Ontem ela fez 19 anos de idade E ela tem um sonho Um sonho simples Que é voltar a andar E eu acredito que a medicina pode fazer isso Então em nome de Jesus Vem comigo nessa campanha Vem comigo nessa campanha Missões se faz com o coração de quem ama Com as mãos de quem doa Joelho de quem ora E os pés de quem vai Eu cheguei até aqui Mas sozinha eu não consigo Então eu quero convidar você Vem comigo nessa campanha Vamos divulgar esse vídeo Até que a Andressa possa realizar o seu sonho De voltar a andar Amém? Deus abençoe Compartilha aí na sua parte